E tira a roupa de um, e tira a roupa de dois, e tira a roupa de três, e tira a roupa de quatro, e tira a roupa de cinco, e tira a roupa de seis, e tira a roupa de sete, e tira a roupa de oito, e tira a roupa de nove, e tira a roupa de seis. E tirou a roupa de todo mundo E eu também fiquei peladão E eu também fiquei pelado